Era o único caminho pra Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Sai daqui, garoto. É! Vai lá, pivete! Foge mesmo! Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você! Me solta! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Eu tô sim! Garoto, filma! E eu achava minha família ferrada! O seu pai tava certo! Você não tá nada pronto! Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado! Atreus! Atreus! Fique longe do meu filho! Você não vai me descer! Eu vou acabar com você! Por que você não morre? Por que você não morre? Por que você não morre?